Olá, meu nome é Milton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Ava de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e olha que outra questão importante, foram várias pessoas que enviaram essa questão, o cardio deve ser antes ou depois do treino de força o treino aeróbico é antes ou depois da musculação, você gosta de correr, nadar, pedalar, você faz musculação, o que você faz primeiro? Será que prejudica o nosso, o seu treinamento, para você que quer ganhar massa, para você que quer perder gordura? O que é melhor fazer primeiro? Será que tem algum problema se você fizer um pouco de cardio, um pouco da musculação, treino em circuito? Você gosta do treino intervalado, treino em circuito, treino concorrente, o que são essas modalidades? O que é melhor para você ganhar massa e perder gordura, ganhar saúde? O que é melhor? Primeiro o correr e depois a musculação, primeiro o cardio ou o cardio depois? Eu vou te esclarecer de uma maneira simples, fácil e rápida, essa questão, para esclarecer e te ajudar no seu treino, na sua saúde Mas antes, eu peço só para você clicar aí no curtir, já clicou? Muito obrigado! Você já fez inscrição? Você quer ganhar um presente? É só fazer inscrição e clicar no sininho de notificações para você ganhar um presente todo dia aí no seu celular São vídeos que eu faço gratuitamente para te ajudar E se você clicar no curtir, o YouTube vai compartilhar esse vídeo e vai ajudar mais pessoas a receber informação de qualidade gratuitamente Quer fazer parte da corrente do bem? Você quer? É só clicar no curtir Bom, vamos lá! Será que tem diferença se eu fizer primeiro o cardio antes do treino de força, antes da musculação? Bom, para a saúde, de uma maneira geral, os estudos mostram que não tem tanta diferença Primeiro você correr e depois a musculação, ou primeiro a musculação e depois correr Quando eu falo corrida, é o treino de cardio ou treino aeróbico moderado intenso Pode ser natação e pode ser ciclismo também Então vamos esclarecer, quando eu falo treino aeróbico ou treino de cardio É a mesma coisa que abrangendo todos os treinos de corrida, ciclismo, natação Ou qualquer outro esporte, qualquer outra atividade que você faça Envolvendo aí mais a frequência cardíaca elevada, mais o treino aeróbico, mais a exigência do coração Tudo bem? Então se você faz o primeiro treino de cardio, o primeiro treino aeróbico de voo para a musculação Em termos de ganho de massa, não vai fazer tanta diferença É claro que se você corre lá 10 quilômetros e depois vai para a musculação fazer leg press, cadeira extensora Já vai ter um certo cansaço e pode prejudicar sim o seu desempenho Já que você vem com um certo cansaço de uma corrida anterior Então é claro, você gosta primeiro de correr, não tem nenhum problema Mas deixa um intervalo ou faça em outro período do dia a musculação Ou então deixa um intervalo maior para você se recuperar para ir lá para a musculação Tudo bem? Essa é uma sugestão Mas uma questão importante é qual é o seu foco? Fazer grandes corridas ou ganhar massa muscular? Se o foco for ganho de massa muscular, é importante primeiro fazer a musculação e depois o cardio Se você quer ser um grande corredor, uma grande corredora, uma grande ciclista Priorize o treino aeróbico e complemente com a musculação Então tudo tem a ver com prioridades Mas se você quer ganhar massa e perder gordura, não importa o que vier primeiro O que importa é que você vai ter que ter uma prescrição, uma periodização, um planejamento do seu treino E saber adequar as intensidades Para que o treino anterior não prejudique o treino na sequência Essa é a dica simples e fácil E se eu fizer o cardio juntamente com a musculação? Eu faço lá o supino, o leg press, faço 5 minutos de bicicleta Faço um exercício na musculação e vou para a esteira Será que isso é errado? Uma forma de circuito, entre aspas? Isso não é errado Mas é claro, como você faz de tudo um pouco Você não vai ganhar o máximo que você pode ganhar de músculo, de massa muscular e nem o máximo do aeróbico Você vai melhorar bastante, mas nunca vai ser o melhor que você poderia ser Tanto no cardio quanto na musculação Mas se você gosta dessa metodologia, faça o que é importante É ter assiduidade, participar dos treinos Saber uma intensidade moderada para alta que vai te proporcionar um estresse no corpo E certamente vai gradativamente ganhar massa, perdendo gordura Mantenha uma boa alimentação, sono e hidratação que são fundamentais Então concluindo, o que vier primeiro, o cardio ou a musculação não vai fazer tanta diferença Mas se você tiver o foco e puder priorizar é musculação ou é cardio Faça primeiro, porque o seu cansaço vai estar menor Tudo bem? Curtiu? Compartilhe esse vídeo e ajude mais pessoas a receber informação de qualidade aí no seu celular Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço Até o próximo vídeo